Ô Luciana, só pra gente fechar essa parte aqui das manifestações, a Alessandra também, que é uma das pessoas que está fomentando as manifestações, que também tem um filho que utiliza o sistema de saúde do hospital da criança, também tá aqui buscando justiça, né Luciana, pra que isso não aconteça com você, como você disse há pouco tempo, né? Comigo, comigo e com nenhuma outra mais família, porque ninguém merece isso. A gente aqui é tudo trabalhador, paga nossos impostos em dia, chega final do ano, todo mundo paga, então a gente quer dignidade no SUS, porque a gente precisa desses atendimentos pro nosso filho com dignidade, porque é inadmissível uma criança de 13 anos entrar dentro de um hospital e não ter o socorro adequado e sair do jeito que ele saiu. É inaceitável, a gente quer justiça. Aqui também, eu vejo pelos cartazes que não é somente pro hospital, mas também pras autoridades, pras governantes. Prefeitura, pra tudo, porque tem ambulância que é do SUS, que tá parada, ambulância nova, sem uso, com todos os equipamentos que o menino precisava lá parada, mas as ambulâncias não estão na rua ainda, porque a Prefeitura não conseguiu colocar ela no seguro. Então a ambulância que tá rodando é uma ambulância velha, quebrada, que ninguém consegue ter uso dela. Então isso aí a gente não pode aceitar, nós não podemos mais ficar com os braços cruzados. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que falar e fazer alguém, sei lá, alguma autoridade maior, ver nosso socorro, porque nós precisamos de ajuda. Vocês montaram um grupo também pra organizar aqui, né? A voz é justiça. Justiça. E o Marcelinho não foi o primeiro, tem o caso do Isaac, de outra criança que morreu, todos da mesma forma, entendeu? Por falta de aparelho, por falta de equipamento, coisas quebradas, tem mãe deitadas no chão, criança vomitando, atendimento de mais de 10 horas pra ser atendido. Gente, isso não pode acontecer. Saúde em primeiro lugar, as nossas crianças ao nosso futuro. Nós queremos justiça. Alessandra, muito obrigado, viu? Luciana, é essa a voz principal das manifestações, justiça, justiça, justiça pelo Marcelo, Luciana. E essa justiça que eles pedem se dá principalmente depois dessa coletiva que aconteceu lá em Uberaba, onde o Hospital da Criança alegou, gente, que houve uma falha na comunicação, que houve uma divergência de protocolos entre a unidade e o SAMU.